Na promoção Colombo é 10, você vai comprar desde jaqueta de couro a camiseta, voltando e passando por todos os ternos com preços deste tamanho. Vale a pena essa promoção? Ah, vale a pena porque aqui tudo é 10. Preço é 10, qualidade é 10, a marca é 10, nós dois somos 10, quer dizer, todo mundo aqui é 10. Eu sou 10? Você é 10 também. Obrigado, sabia que você achava que eu era 10. Um espontáculo de apresentador. Você também é 10, ó. Você que comprou agora nesta promoção vai se sentir nota 10 e vai pagar com nota de 10 reais também. E olha só o que, muitas peças. Começa, Rodrigo. Com certeza. Aqui cada peça R$19,90. Camiseta polo, camisa fio tinto, lisa ou xadrez, manga curta ou manga longa, kit com três camisetas básicas ou bermuda. Cada peça R$19,90. E a segunda R$10,00. É uma até paradinha para você, paradinha básica, é assim, ó. Essa aqui, ó. Ah, inclusive você está vestido, pode dar o exemplo aqui, ó. Eu estou com uma bermuda de R$19,90. Muito bem. Aí levei uma camiseta polo e paguei R$10,00 só a camiseta. A primeira peça sempre do mesmo preço, tá? R$19,90, R$19,90. A segunda sai por R$10,00. Não falei que você ia se sentir nota 10 porque ia estar bem vestido? Ia pagar com uma nota de R$10,00 uma peça aqui na Colombo? E olha, tudo facilitado também, a gente explica já. Vamos falar aqui, olha, de camisas. Aqui vamos falar de sapato, cinto, calça jeans, calça de sarja, camisa social, gravata ou camiseta retilínea. Muito bem. Cada peça R$29,90, Paulão. E a segunda? Se for do mesmo preço. Exatamente, R$10,00. R$10,00. Isso. Você tá ficando louco aí, né? Pode correr pra cá, olha. Guarda-roupas cheinho aí na sua casa, gastando só um pouquinho a Colombo, moda masculina há mais de 80 anos. Aqui, então. Isso aqui é pra deixar você completamente louco. Jaqueta de couro da Colombo. Essa promoção tem que vir correndo pra cá. Porque a primeira jaqueta você vai pagar R$299,90. E a segunda, R$10,00. R$10,00 uma jaqueta de couro. É só você comprar a primeira, paga R$299,90. A segunda, R$10,00. E olha, tudo isso acima de R$150,00, Rodrigo Faro? Acima de R$150,00 em cinco vezes sem juros. E acima de 100? Em três vezes. E tem mais, ó. Linha Tincel, confortável, bonita no corpo. E olha, com cores que você vai ficar muito bonito na foto. Exatamente. Quanto é na peça? Pra calça ou camisa, R$49,90. E a segunda, R$10,00. R$10,00. E ó, tem sapato também de couro nesse preço. Você pode comprar o sapato, uma calça, camisa e a calça, entendeu? E se quiser comprar dois sapatos, também pode. Também pode, claro. O mesmo preço, a segunda peça? R$10,00. Columbo é R$10,00. É isso. Ternos. Olha, os ternos são nota 10. Você vem, veste e fica bem bonito. E o preço do terno de microfibra? R$149,90 o terno microfibra e o segundo sai por R$50,00. Tá? Mais de 50% de desconto na segunda peça. R$149,90 o primeiro e o segundo R$50,00. Exatamente. Agora, tem high twist e também tem modal nessa promoção. Com certeza. Primeiro terno. R$199,90 e o segundo R$99,90. R$99,90. Eles estão esperando você vir pra cá porque tem também Super 100. Tecido top de linha da Colombo. Tecido que você vai encontrar no mundo inteiro. R$299,90 o primeiro terno Super 100 e o segundo por R$99,90. É a brincadeira da Colombo, Paulo? É o terno Super 100. Eles não mexeram no preço. Continua R$299,90 no primeiro e o segundo por R$99,90. E tem tudo. Tem camisa. É só você pegar o preço. Escolher o preço. Sua segunda peça, aqui nessa linha toda que a gente mostrou, sai R$10,00. E nos ternos os descontos estão aí mais de 50% e tem muito mais na loja. Tem o Rodrigo Faro passeando por aqui. Eu estou por aqui direto. Estou passeando em todas as lojas da Colombo. É só vir pra cá que vai me encontrar. A Vida Paulista 664 com estacionamento também aos domingos do meio-dia até às 8 da noite. O São Bento 67, esta de segunda a sábado, Osasco, Guarulhos, ABC, Santos, Brasília. E nos principais shoppings de todo o Brasil tem Colombo esperando você. Para informações, é só descarro, Rodrigo. 4994-6122. Colombo, essa promoção é? 10, vem pra cá. Corre.